Mano, nesse vídeo eu vou estar falando de um assunto que eu não costumo abordar no canal, não costumo abordar publicamente, mas é um assunto que eu gosto de brisar, é um assunto que eu gosto de estudar sobre, é um dos assuntos que eu mais me interesso. E bom, como no canal eu gosto de compartilhar minhas ideias, compartilhar alguns pensamentos meus, por que não falar sobre isso, né? No caso, o assunto, mano, é sobre o ombro lá de cima, aquele que o nome não pode ser mencionado em vão. Enfim, nesse vídeo eu gostaria de passar um pouco minha visão sobre Deus, tá ligado? Eu não gosto nem de ficar mencionando o nome, porque se a gente for ver, mano, hoje em dia, o pessoal usa essa palavra tipo pra qualquer coisa. As pessoas que fazem os maiores absurdos do mundo usam o nome de Deus, tá ligado? Eu acho que por isso que inclusive um dos mandamentos é não usar o nome em vão, que o pessoal sai falando, sai fazendo coisas em nome dele, só que, mano, tá fazendo tudo errado. Então é justamente por isso que eu não gosto nem de ficar falando, tá ligado? Eu gosto de seguir um pouco desse mandamento, desse preceito de, tipo assim, não mencionar esse nome por qualquer coisa, sabe? Pra não distorcer e pra não perder o valor do nome. Faz sentido pra vocês? Pelo menos pra mim faz. Mano, cada um tem sua visão sobre Deus, uns acreditam, outros não acreditam, uns acreditam que existe um só, outros acreditam que existem vários. Enfim, eu não sou teólogo, não sou pastor, não sou padre, não sou nenhum rabino, não sou nada disso. E nesse vídeo eu vou estar passando um pouco da minha visão sobre essa questão, que pode estar te ajudando a ter uma visão um pouco diferente e que pode fazer você se identificar, enfim. Só tô expondo minhas ideias, fio. Não tô querendo converter ninguém. Como eu falei, é que eu gosto de expor minhas ideias e eu vou expor minhas ideias, né? Mas antes da gente ir pro vídeo, vai deixando aquele like pra estar me apoiando pra fazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal se não for inscrito pra estar assistindo nos próximos vídeos. Me segue nas minhas outras redes sociais por aí que eu tô sempre postando diversos conteúdos. E vem me acompanhar nesse vídeo, família, vem comigo. Bom, relembrando, eu não quero converter ninguém nesse vídeo, não sou nenhum pastor, nenhum padre, não sou nada disso. Só tô compartilhando minhas ideias. Enfim, mano, eu desde menorzinho acredito em Deus. Sempre acreditei, tá ligado? Acho que não teve um momento que eu não acreditei. Desde que eu me dou por gente, eu acredito. Obviamente eu tive influências, né? Minha família também sempre acreditou, então isso acaba influenciando, né? Mas desde menor, eu já tinha consciência que existia algo a mais, tá ligado? Tipo isso. Um exemplo bom, quando eu tinha uns seis anos por aí, tava eu, meu pai e minha mãe no carro. E nós tínhamos ido comprar um negócio aleatório, uma chapa pra botar no portão, enfim, um bagulho desse. E tava na porta amada do carro. Só que tava fazendo muito barulho, porque tava meio solto. Meu pai encostou o carro na rua e desceu pra arrumar. Nisso que ele desceu, o maluco entrou no carro, ligou o carro comigo dentro e saiu a milhão. Porque meu pai moscou também e deixou a chave no contato, né? Mas enfim, na hora que o maluco entrou, eu já pulei do carro. Só que meu pai vendo a cena, ele pensou que eu tava dentro do carro. E saiu correndo atrás do carro, grudou aqui no maluco que tava levando o carro e começou a bater no maluco, enfim. E isso o maluco acelerando o carro e ele correndo atrás, enfim. Enfim, enquanto isso, eu tinha saído do carro e tava com minha mãe gritando, falando pra Deus salvar meu pai e tudo mais. Só que tipo, eu tinha uns seis anos, tá ligado? Enfim, eu acredito que a maioria das pessoas, quando tem essa idade, não pensam muito nisso, tá ligado? E eu tinha plena consciência de que existia alguma coisa e que eu, sei lá, nesse momento de desespero iria me ajudar, tá ligado? Então tipo, isso aí foi quando eu tinha uns seis anos, por aí. E eu já tinha essa certa consciência de que Deus existia. E desde antes disso e depois disso, eu sempre acreditei. E eu não sei como que é pras outras pessoas. Mas pra mim, minha relação com Deus, enfim, com as coisas extra físicas, enfim, é uma relação diferente. Porque tipo, a maioria das pessoas tem uma religião desde que nasceu e segue nisso até o fim da vida. Ou não tem nada e depois adquiri uma, enfim. No meu caso, a maioria das pessoas não sabe, mas eu já frequentei tipo uma parte de religião, um monte, um monte. Então eu acabei tendo um certo conhecimento de várias outras visões, tá ligado? Então tipo, desde pequeno, eu já era meio que católico desde nascente, tá ligado? Católico não praticante, mas enfim. Não era de ir na missa, mas enfim. Fui batizado quando era menorzinho. Mais pra frente, acabei fazendo até catequese, enfim. Mas eu sempre tive uma certa proximidade com a igreja católica, né? Porém, eu acabei sendo levado também pra várias outras religiões quando eu era menor. Pra visitar, pra frequentar e tudo mais. Só que eu era menor, eu não entendia nada. Sei lá, você com 10, 11 anos, você não entende muita coisa. Principalmente coisas mais complexas, que exigem muitos pensamentos, muitos questionamentos, que é a religião, né? Mas eu sempre acreditei em Deus, mano. Eu não entendia muito, não sabia muito exatamente como funcionava essa questão. Sempre ficava me questionando sobre essas questões de tipo, mano, o que acontece depois que a gente parte dessa? Será que existe mesmo o céu, essas paradas? Sempre ficava me questionando quando menor. Mas eu acabava sempre acreditando em Deus, é isso. E bom, como eu falei, eu frequentei várias outras religiões, várias outras realidades. E isso meio que acabou somando, enfim. Acabou me gerando mais curiosidade, mais interesse pra entender como funciona o mundo, como funciona o universo, essas paradas. Se existe coisa extra física ou não. Eu já tentei ser aquela pessoa cética 100%. A pessoa que só acredita no que é visto, só acredita no que é palpável, né? Só acredita meio que no óbvio, enfim, nas coisas que tem explicação. Só que, mano, nesse mundo tem muita coisa, muita, muita coisa que não tem explicação, tá ligado? Pelo menos não tem explicação lógica e não tem explicação científica, talvez, enfim. Então, por exemplo, a coisa mais básica que não tem como você explicar. O porquê que você nasceu na sua família. O porquê que você nasceu onde você nasceu. Eu, por exemplo, nasci em São Paulo, na Zona Leste, na periferia. Se a gente for pegar a explicação lógica, por que eu nasci aqui? Porque meus pais me tiveram aqui, tá ligado? Mas o porquê? Por quê? Porque tais pessoas são meus pais. Porque tais pessoas fazem parte da minha família. Porque eu cresci no ciclo onde eu cresci. Existem coisas que, tipo assim, tem explicação lógica, mas a explicação lógica não me satisfaz. Não me satisfaz. Aí pode falar, ah, você é doido, você é esquizofrênico, você é maluco. Pode ser. Mas pra mim, mano, principalmente depois de várias coisas que eu vivi, não que eu seja nenhum velho vividão. Mas, pô, eu tenho quase 23 anos. E 23 anos não é dois dias, né? Você com 23 anos, você passa algumas experiências na vida. E diversas experiências que eu passei na vida, eu falei, mano, não tem como, não. Isso aqui, isso aqui não, isso aqui não dá. Não tem explicação lógica pra isso ter acontecido, mano. Diversas e diversas coisas onde eu dei muita sorte, muita sorte. E que pra mim, a sorte tem um nome, tá ligado? Tem algum propósito por trás de ter tido essa sorte, enfim. Eu sempre acabo buscando um certo propósito a mais, um certo sentido a mais do que realmente acontece. Dá pra entender o que eu tô querendo passar? Tipo, aconteceu tal coisa, mas eu quero saber o sentido por que aconteceu, o propósito disso, enfim. Eu sempre busco tentar entender um pouco mais e, principalmente, olhando pra trás, eu consigo ter essa noção maior ainda e acaba aumentando mais ainda a minha fé, tá ligado? Eu acabo vendo várias coisas que eu passei, várias coisas que aconteceram, várias coisas que deixaram de acontecer, que poderiam ter acontecido. Várias coisas onde eu dei uma sorte absurda, onde eu não poderia fazer nada, mas dei uma sorte absurda. Onde coisas colaboraram pro meu favor, enfim, mano. Não sei se é otimismo demais, não sei se é eu me iludindo, não sei. Mas tem aquela frase que fala que todas as coisas colaboram pro bem daqueles que amam a Deus. E a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu falei, ah, será que é isso mesmo? E conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que essa frase faz muito sentido. Muito, muito, muito sentido, muito. Pelo menos pra mim, tá ligado? Quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que essa frase faz sentido. Diversas e diversas coisas acontecem, coisas boas, coisas ruins. E quanto mais o tempo passa, mais essa frase faz sentido pra mim. Quanto mais o tempo passa, quanto mais experiências eu passo, mais eu vejo que todas as coisas colaboram pra mim, tá ligado? Coisas dão certo, coisas dão errado, mas acaba que de alguma forma eu sou favorecido. Dá pra entender? Será que eu sou muito louco? Será que eu sou muito otimista, mano? Cada um tem sua visão de Deus. Uns acham que Deus é capaz de fazer o mal, outros dizem que ele é incapaz de fazer o mal, ele é apenas o bem, enfim. Na minha visão, isso é minha visão, minha visão. Não tô querendo que você tenha a mesma visão que eu, não tô querendo converter ninguém. Enfim, essas são conclusões onde eu cheguei e que talvez possam mudar daqui pra frente, né? Mas o que eu acredito como Deus seria tipo um pai, só que um pai perfeito, né? Enfim, todo ser humano tem um pai, só que todos os pais são falhos, né? Todos os pais cometem erros e tudo mais. Mas pra mim, Deus seria tipo um pai perfeito, sabe? Mas ainda teria aquela característica de pai, mano. Porque, mano, pensa no seguinte, acho que a maioria dos pais são assim. Principalmente pai de homem, né? Por exemplo, você tá na piscina, na praia, no rio, no alaguio, enfim. Você tá ali com o seu pai, beleza? E ele tá ali te ensinando a nadar, você tá nadando e tudo mais. Só que você é uma criança, você não sabe nadar de fato. E você não tem muita noção, não sabe exatamente a profundidade do lugar onde você tá. E seu pai vai deixando você ir lá, vai deixando você nadar, vai deixando até você engolir um pouco d'água, tá ligado? Mas pra você ir pegando o jeito, pra você ir sozinho, com Deus é a mesma coisa, tá ligado? Meio que assim, eu vou me arriscando no que é correto, né? Obviamente. Nenhum pai iria gostar que seu filho se arriscasse no que é errado. Mas eu vou me arriscando ali e meio que ele vai falando, vai lá, filho, vai lá, vai lá, vai lá. Tô vendo daqui, pode ir. Se der ruim, eu tô aqui perto, tá ligado? É meio que essa sensação que eu tenho. É meio que as vezes como se estivesse quase se afogando no mar, num rio, enfim. Mas seu pai do nada te pega e te puxa pela blusa, tá ligado? É meio que essa sensação que eu tenho. E é essa visão que eu acabo tendo também. Eu já fui bem frequente em igreja católica e tudo mais. Hoje em dia eu não frequento nenhuma igreja, nem evangélica, nem de nada. Eu não tenho nada contra nenhuma. Mas hoje em dia o que eu acredito? Em um Deus só, um Deus, que é supremo, acima de qualquer coisa. E que, mano, eu acabo tendo uma confiança absurda. Eu acho que isso é fé, né? Mas eu acabei meio que fui criando uma relação de confiança. Onde eu sei que ele sabe muito mais do que eu. É tipo a relação com o pai, tá ligado? Tipo assim, eu tô indo na minha. Tô indo na minha, tô fazendo minhas coisas. Mas eu sei que ele sabe muito mais do que eu, infinitamente mais. Sabe o que vai acontecer? Sabe minhas inclinações? Conhece meu coração? Sabe o que tá preparado pra mim? Sabe o meu potencial e tudo mais? E bom, eu acabo tendo uma confiança de até, tipo, diminuir a ansiedade e tudo mais. Que hoje em dia, mano, o problema de todo mundo é ansiedade, né? Todo mundo fica meio que com medo do futuro. Todo mundo fica meio que, tipo, ai, o que vai acontecer? O que eu faço? Ai, meu Deus. E obviamente eu também acabo passando por isso. Mas conforme eu fui entendendo um pouco mais, eu fui criando uma relação de confiança. Onde eu tento fazer o máximo de coisas que estão no meu controle. O que tá no meu controle eu tento resolver. E o que não tá, meu mano, aí já não é comigo. E o que eu não tenho controle? Deixo na mão de quem sabe. E normalmente ele faz o melhor possível, me surpreende das melhores formas. Acaba acontecendo coisas que eu falo, mano, não é possível. Isso aqui, isso aqui não é possível, tá ligado? Será que eu merecia mesmo tudo isso aqui? Tá ligado? É várias coisas que você fala, mano, impossível isso aqui. Então eu acabo tendo essa relação de confiança. Só que nem tudo são flores. Por que que eu acredito também? Pelo menos na minha visão, né? De que Deus, da mesma forma que um pai. Um pai não deixa o filho fazer qualquer coisa, tá ligado? O pai não deixa o filho fazer coisas que são erradas. Coisas que vão prejudicar ele. Então, sei lá, você é criança, você pede um estilete pro seu pai. Seu pai vai falar, meu amigo, você é doido, tá doido? Você é criança e você fica, sei lá, na beirada da laje. Na beirada de um lugar alto. Seu pai vai no mínimo te repreender. Você é criança e você tá, sei lá, batendo no seu irmão. Brigando com os outros. No mínimo seu pai vai te repreender. E eu acredito que a mesma coisa acontece, tá ligado? Porque normalmente quando eu faço algum tipo de coisa que é errado, porque eu sou um ser humano. Eu erro, né? E bom, pelo menos comigo, mano. Quando isso acontece, normalmente a cobrança é de imediato. Ou demora um pouco, mas vem, enfim. Enfim, eu acredito que essa é a minha visão, mano. Acho que deu pra entender um pouco sobre a forma com que eu vejo Deus e tudo mais. Eu quero que você comente aí como que é a sua visão sobre Deus. Como você acredita que Deus é? Você se identifica com essa visão que eu passei? Você tem religião, não tem? Você já frequentou outras religiões? Enfim, não é um assunto que eu costumo abordar aqui no canal. Mas é interessante. Eu gosto de saber sobre isso. Eu gosto de entender mais. E gostaria que você comentasse. Comenta aí. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue nas minhas outras redes sociais por aí. E até o próximo vídeo.